Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos dar sequência ao vídeo de remakes de novelas que não chamaram muita atenção e passaram despercebidos Fique com a gente, é logo depois da vinheta O primeiro remake se trata de Irmãos Coragem, de 1995 A luta pela liberdade e o combate à opressão são o tema central deste folhetim Que narra a história dos Irmãos Coragem, João, Jerônimo e Duda Na fictícia cidade de Coroado Inspirado na versão de 1970, que foi escrito pela autora Jeanette Clare O remake foi produzido em homenagem aos 30 anos da Globo Mas essa versão não obteve os índices desejados pela emissora E passou totalmente despercebido Já o segundo se trata de Uma Rosa com Amor Exibido no SBT em 2010 Baseado na versão da Globo de 1972 A história da jovem Serafina não chamou atenção nessa nova versão A trama obteve uma média geral de 6 pontos Quando a meta estipulada era de 8 pontos O terceiro e último remake dessa segunda parte Se trata de O Reboot, de 2014 A história de quem matou Bruno Foi baseado na versão de 1974 E não ficou tão abaixo da meta Obteve 15,28 pontos Quando a meta estipulada era de 16 Mas mesmo assim, também não é muito lembrada pela grande maioria E aí, qual desses remakes vocês acompanharam? Tem outros que vocês lembram que também passaram despercebidos? Comente aqui embaixo Aqui nos cards vai estar linkado a primeira parte desse vídeo Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais!